Olá, começa agora mais uma edição do AgroMotor Brasil, um programa que te deixa atualizado sobre as máquinas e motores do universo agro. E o programa será todo gravado em Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. E eu estou na usina São Martinho, que foi eleita e considerada a melhor empresa em 2018 e 2017 no setor de açucar e álcool, com premiação concedida pelo jornal Valor Econômico. A convite da Casey, nós estamos aqui para acompanhar as operações da colheita de cana-de-açúcar. Mas não é só isso não, dá uma olhada na pauta do dia. Para quem trabalha com pecuária de corte ou leite, a Ipacol tem solução completa para garantir maior produtividade. Uma lenda fora de estrada, o Jeep Wrangler ganha nova versão que em breve chega ao Brasil. Tem as últimas notícias do setor com Paulo Cruz. Vamos a Pradópolis, interior de São Paulo, acompanhar os trabalhos da colheita de cana-de-açúcar na usina São Martinho. Já prepara o seu chimarrão, seu tereré, o mesmo cafezinho, se ajeita na cadeira, que o Agromotor Brasil está apenas começando. A CIDADE NO BRASIL Um ícone da indústria automotiva mundial que carrega a missão de ser um dos modelos mais importantes da cultura 4x4. Esse é o Jeep Wrangler. O Grandalhão foi totalmente renovado na linha 2018 e deve chegar ao Brasil em breve. Em time que está ganhando, não se mexe, pelo menos em alguns detalhes. Os golaços do carro são a sua essência aventureira e o seu design. Tudo isso permanece. O carro ainda tem um visual agressivo e histórico. As novidades ficaram por conta da grade, com um pequeno detalhe que ajuda na aerodinâmica, o capô que recebeu um novo desenho e o parabrisa, que pode ficar mais inclinado do que a versão anterior. Os faróis agora tem DRL e auxiliares no para-choque dianteiro. Alguns puristas já faziam isso nos outros modelos, mas no novo, você também consegue retirar todas as portas e a cobertura do teto. Isso tudo falando por fora, porque por dentro o carro é praticamente novo. Revestimento de qualidade, volante multifuncional em couro, tela touchscreen de 8,4 polegadas com conexões com Apple e Android, GPS interno e dispõe também de um aplicativo off-road, que ajuda os aventureiros com dados reais da condução do Wrangler. Bruto por fora, mas confortável por dentro. Calor também ninguém vai passar, o ar-condicionado é digital de duas ondas. Na motorização, um V6 3.6 litros com 285 cavalos e 35,9 kg de torque. O câmbio é automático de 8 marchas. Agora também embarca o Start-Stop. Fora esse motor, a novidade fica por conta também do novo 2.0 turbo a gasolina, embarcando a gama. São 271 cavalos e 40 kg de torque, já confirmados para o Wrangler, que vem para o Brasil. Atualmente o modelo sai a R$ 195 mil, na sua versão de entrada aqui no país. Resta saber por quanto esse valente renovado irá custar ao nosso bolso quando desembarcar em terras tupiniquins. Robusteza e pouca manutenção é tudo o que você quer, não é mesmo? Mas agora é hora do intervalo. E no próximo bloco tem informação de qualidade para você que trabalha com pecuária. É daqui a pouco, não sai daí!